rodada ele vem conversando que saudade de vocês porra bruno eu tô muito saudade de fazer esse vídeo único da semana a gente esperou porque acho necessário a gente já sabe quem vai jogar com quem que aconteceu que foi nossa senhora morreu morreu doente a a todo mundo acabou acabou mas eu também fui no vídeo também calma a gente chega lá do ele one s 10 ea fala lestando primeiro vai lá no nosso instagram segue lá a gente conseguiu ir o chua foi até miami foi até bruclyn até o bruclyn assistir chegaram um pouco rapidinho a gente tem esse dom é a gente tem esse dom eu jones e dpc depth nós fomos até o barclays center conseguimos assistir lá a final tinha que fazer esse momento por hoje não é hoje esperava que tivesse lá sentado lá no jogo dele a gente foi lá sem todo o tempo no terceiro quarto ele tinha que poder fazer a foda e se você quiser ver como a gente foi lá já vai mentira se não for lá entra no instagram aqui ó você vai ver tá tudo lá no instagram demorou segue o instagram cara não tô muito contente com esse rodada é porque eu queria que eu queria que do anyway se tivesse os playoffs a gente tem que ver por um lado que a gente teve a honra de ver jogando entendeu que nem fala o will timberland a gente fala mano não vi sei lá tem uns vídeos aí agora a gente teve a chance de ouvir Miami ganhando entendeu tipo eu vi a dinastia sendo criada ver se o homem sendo muito foda e eu vou falar do dark também que é muito foda vamos contar a história então como é que foi a despedida despedida do ed foi bonita dos dois inclusive duas é do ed né teoricamente teve uma em casa que foi um jogo dele em casa também foi muito foda e porra eles ainda tinham não tinham né porque não depois que eles ganharam eles tinham que ganhar os dois jogos eles ganharam o primeiro jogo foi em casa só que o detroit e o charlotte ganharam se eles ganharam também já tava fora e foi lindo e aí ele subiu lá pra fazer as graquina e ele sobe né no negócio no como chama aquilo palanque no palanquinho caiu né ele é muito ele é muito cara os caras são bom pra caralho peraí eu vou fazer isso de novo né ele volta sobe no palanquinho de novo e é muito legal como eles fazem a despedida de um cara foda né é muito da hora no jogo que a eles foram jogar em brooklyn e em brooklyn foi da hora também porque a torcida do brooklyn cagou pro brooklyn falou hoje eu quero que o duelo e destrua independente e assim o net está brigando uma posição importante nos playoff será mando de jogo fica aí né um questionamento como né que às vezes a pessoa é mais importante a torcida pedia ele saiu do ele voltou para o banco precisa pedir para ele voltar volta com aquele quadro morrendo ele fez o triplo duplo mas ele pegava a bola fazer assim ele já estava marcando assim né o cara vira e ficava assim não passa aí pra passar porra imagina 37 anos já já está cansado de jogar 40 minutos não dá não não tava nem jogando isso então foi o único jogo foi mas foi lendo tava todo mundo lá vocês estavam lá quem mais tava lá lembrou não tá lê 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 k e c lê que tava tá de folga já um tempinho já tá de férias deve até com uma barrigotinha já tá comendo pra caralho tá treinando e o que é legal também que norte entendeu não pode pular ou entrar ou fazer o cenário confuso na cabeça ligado não é confuso pra galera nossa deve ser muito confuso duplo duplo nossa ninguém sabe o que aconteceu e foi o primeiro não tem muita gente que não sabe e foi o primeiro triplo duplo dele desde 2011 ele não fazia um triplo duplo na história dele então ele sabia que nenhum dos triplos duplo dele foi em casa não era só também a aposentadoria dele era aposentadoria também do parceiro dele que foi com ele desde 2003 que é o ruslin ruslin shake e aí é uma merda né porque tem aquela situação lá é chato mas o passe dele para fazer o triplo duplo foi pra mas é que foi assim é a flor é o peso na que ele tem ele tem muito mais peso que o cara não tem como a galera vai dar preferência para todo mundo ser o melhor não não tem como é mas foi legal e aí nós temos também do do outro lado dos estados unidos nós tivemos também a aposentadoria de derk novitski contra o san antonio spurs e eu vou aqui aplaudir o popovitch porque o popovitch é tão foda gente ele é tão assim superior a tudo que na bola de três ele mandou abrir pediu para não dobrar nele entendeu tipo abre para o cara chutar e até que ele deu risada derk novitski meteu a bola agradeceu o popovitch e falou mano tu é foda duplo duplo dele e a porra na hora que o cara anuncia os caras do santanio spurs a mesma coisa do brooklyn fez uma festa para o cara na hora que eles anunciam que eles não anunciam assim ele só hoje vamos jogar aqui vai jogar aqui e aí foi legal que não eles pararam e falaram e pela última vez e tudo mais antes fizeram um vídeo inteiro de homenagem com uma outra franquia fez o vídeo e também teve a despedida em casa também sim foi muito foda e ele assumiu mesmo que a parar começou a chorar chorou no meio da quadra tem mais dele chorando mano eu chorei eu chorei tipo abaixando você fala o cara caralho eu vou voltar aqui tá que pariu na hora que ele é na hora que anunciam ele ele vai jogar e tal último jogo dele que ele começa a chorar confesso estava um pouco quente na minha casa suei um pouco pelos olhos 41 anos 21 temporadas no dallas fez o duplo duplo dele com 20 pontos e 10 rebotes foi demais e o mais legal de tudo é que os dois se aposentaram era o duelo dos dois né os dois tanto o der que contra a quanto o age eles se encontraram em duas finais o age ganhou um e der quem um então foi aposentadoria dos dois aí que dos rivais agora sei que agora vamos para aquele assunto então como é se termina o assunto magic joseph está fora dos rakers mandou nada a temporada ele podia esperar a temporada acabar não ele deixou a presidência franquia foi a decisão difícil dele mas que era para ele se sentir feliz com ele mesmo que não estava feliz mas foi necessária para ser feliz e que é o que o lebron e o que o lebron vai abrir aí vai caralho você fica assim toda rodada ela quer dar uma zoadinha né ai não pode zoar bruno vamos começar a aloprar agora minha aloprar mas não é para aloprar o cabelo meu filho que eu falo para o argumento ah o argumento se aloprar eu estou dando salto eu não posso aloprar mas o argumento não era esse o argumento era outro ah não a gente vai brigar aqui no meio de se rodar e que foi legal é que o lebron não lembrou foi jogada depois do porque ele é o presidente bruno ele não vai comentar ele é o próximo presidente do lakers que me give me the crown mano ele chegou lá jogou ele foi do jogo terminou ele foi para o vestiário e os caras estão esperando ele vai lembrou na hora que ele saiu ele saiu aqui ó não mas eu acho que isso aí deve ser de contrato eu acho que a franquia chegou falou todo mundo cala a boca não sei claro bruno tem contrato tem contrato eu acho que assim só concluindo o que a gabi falou eu acho que ele pode falar assim acho que ele podia simplesmente falar assim pô pra gente é pra pro lakers ó até até aqui o discursinho pro lakers vai ser muito difícil perder um cara tão bom quanto ele mas ele disse que é melhor para ele que ele vai ser ele nunca fez um discurso assim bruno o lebron ele fala ele não fala nada entendeu tipo ele não vai ficar colocando panos quentes ah ele foi muito bom para a franquia todo mundo sabe então é que ele fala assim então exatamente se ele não falou é porque deu merda que aconteceu a mesa lá de reunião para a pauta do ano seguinte e aí o lebron falou ah eu acho que a gente tem que fazer esse plano aí o lebron falou peraí não quem vai vir é o meu treinador quem vai vir é fulano de tal e o Kevin Durant ele falou mas não é isso que a gente quer não é meu treinador quem vai vir é quem não é meu treinador quem vai vir taê ee lua taê lua taê lua vai vir é que é que é outro jogador e o que é Kevin e o Kevin Durant e aí aconteceu o que? e o Cariol e o Clayton e o Clayton e o Clayton falou então pra mim não rola assim mas pra mim só rola você falou assim aí o Nicky falou beleza então a gente vai ficar com o lebron porque é o que tem pra nós quem tá jogando é nós é você vê que o Lebron tem mais uns três anos vai o contrato dele é de 4 anos foi a primeira temporada, ele tem mais 3 o Ginobili também, na época que ele parou ele assinou 2 anos ele parou no outro, deve ser uns 4 anos não, mas o Lebron já joga os 3 mas eles não falam eles não falam como é o contrato você não sabe mas o Lebron, ele ainda joga mais uns 3 anos eu acho que mais uma temporada em alta performance e depois as outras duas em média aí ele vai precisar de gente mas eu acho que a próxima temporada é porque ele vai vir com tudo pra próxima temporada pra tentar dar o título pro Lebron e o Clay Thompson postou uma foto muito estranhinha foi estranha deixou muita margem pra gente ficar pensando coisas que ele fotinho, com o pezinho na hora com a Marina, falando vai ser muito foda, não jogar aqui mais com a franquia e ninguém entendeu ou você não vai jogar mais com a franquia aqui, ou você não vai mais jogar na franquia foram 4 anos incríveis não sei o que tipo, em tom de despedida em tom de despedida não, caralho vocês sabem que eles vão que eles estão eu sei que eles vão sair mas todo mundo postou mas não, mas todo mundo a polêmica foi exatamente isso o jeito que ele escreveu foi muito estranho explica então porque que ele tá falando da despedida a gente já falou a gente já falou a gente já falou não falei? que eles vão sair da Orocarina eles vão pra eu já falei onde fica esqueci agora o nome da cidade mas é ali eles estão construindo um ginásio e aí esse ginásio não vai mais ter e vai ser a última vez que eles na temporada regular vão jogar lá o Clay Thompson pra quem não sabe ele tem vai ter que renovar ele é free agent ele tem que renovar o contrato na próxima temporada qual que é a discussão maior do momento? Kevin Durant a gente só tem mais um ano de contrato mas aquele um ano como é que fala? é um ano que tá ativo ele ainda pode escolher e assim o que dizem que o Clay Thompson vai querer um salário muito alto que é o salário que ok ele é a média ele que tá jogando pra caralho ok nada 100% justo só que o salário cap do Golden State é complicado então assim ou o Kevin Durant ou o Clay Thompson vão ter que ceder será que o Clay Thompson quer ceder? não vai ceder eu acho que ele não quer é o ano dele todo mundo assina um maior contrato ele tem que ficar esperando na minha opinião Kevin Durant ou o Clay Thompson tem uma enorme chance de ir pro Lakers ano que vem na próxima temporada aliás é o ano que vem pra gente é bizarro eu acho eu acho que assim Kyrie Irving Clay Thompson Kevin Durant e Anthony Davis esses quatro vão estar pelo menos um desses quatro estão no Lakers ano que vem vamos fechar então aqui Gabriela falando só do college comentário rápido sobre o college e aí nós vamos para os playoffs quem não sabe existe o tal de March Madness que é tipo é o campeonato NCAA das universidades americanas e é tipo é uma parada louca NCAA achei tão lindo nossa Bruno please NCAA sei lá NCAA 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 e eles fazem uma parada muito louca assim tipo mano e é assim você sabe que os técnicos de lá ganham mais que os técnicos da NBA né é isso é tipo é nesse tanto é que o coach K não sai de Duke tipo foda-se ele é técnico da seleção americana e ele podia estar fazendo várias coisas na NBA e ele tipo aham 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 eu acho que eles ganham mais dinheiro ele tá tipo sei lá eu queria falar 20 anos mas acho que vou estar exagerando mas ele tá há muito tempo como técnico da Duke University e também tem uns pontos os caras são tipo reis lá dentro todo mundo quer jogar pra eles tipo mano incrível tem um ponto também porque eles ganham mais os atletas não ganham dinheiro né é mas tá tendo uma é estão tendo umas investigações aí não sabemos mas com certeza tem tá estranho tá estranho mas tu bom enfim os dois maiores jogadores de Duke que vão ser draftados tão nesse time então assim é incrível e tem a Final Four eles fazem um bracket que o Obama fazia tipo o Obama quando ele era presidente ele fez ainda antes que comecem tipo a fase né que já separou os 18 16 times ele fazia o bracket e aí foi a Final Four agora esse final de semana e não joga NBA é tão foda que a NBA para não tem nenhum outro esporte eles jogam e todo mundo assiste e a final foi entre Virginia e Texas duas universidades que nunca tinham ganho o NCAA uma delas perdeu da última e aí eles fizeram até o Bleach Report falou assim que um ano não faz diferença exato e aí o jogo foi sensacional olha os últimos anos tá tendo só jogo bom foi pra prorrogação o jogo o Virginia tinha abriu uma diferença enorme do Texas Texas encostou empatou levou pra prorrogação só que não teve jeito começou a prorrogação Texas cometeu uns vacilos tem bandinha é uma parada surreal é demais as cheerleaders ficam fazendo umas paradas é totalmente diferente da NBA é demais e eles mano tem que assistir você sabe que eu já fui desculpa nossa tá 50 minutos esse rodado eu já fui num jogo sem querer eu não sabia meu tio era técnico da da qualquer BYU da BYU e aí eu fui ver um jogo da hora vai destaques para Hunter e Guy Hunter fez 27 pontos e 7 rebotes e Guy fez 24 pontos são grandes potenciais jogadores a estar na NBA no draft a gente vai ver todas as meninas depois nós vamos falar um pouco sobre o draft a gente vai gravar um vídeo sobre o draft o Bruno vai gravar o Bruno vai gravar é a Gabriela vai fazer isso que eu quero comentar antes de chegar nos problemas eu esqueci de falar rapidinho aqui teve o jogo do Golden State e do Memphis Golden State poupou todo mundo e foi legal que o Caboclo jogou bem fez 21 pontos e ele terminou com uma média de 13 pontos 8 rebotes e 1.6 estamos esperando o ano que vem a gente quer ver o ano que vem isso é foda exatamente fez a função dele é isso mesmo agora vamos aguardar o ano que vem que é a começo da temporada levando o Memphis que nem Denver fez que nem o Milwaukee melhor temporada campanha da NBA mano quero ver isso quero ver o Lakers melhor que o Lakers Clippers melhor que o Lakers playoffs playoffs vamos lá Golden State e Clippers malandro olha eu já estou rindo porque o Clippers foi pelos playoffs entendeu então tipo é muito foda isso é muito 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 foda a gente vai falar quem acha que a gente ganha ou tipo vamos não vamos ficar colocando não vamos mudar nossa opinião gente eu acho que assim Golden State é o seguinte todo mundo que joga todo mundo que joga Golden State é café com leite também e e eles não foi uma boa temporada comparada é que o nosso nível de bom pra eles é muito alto mas assim não foi uma temporada decepcional que nem eles fizeram as outras três que eles foram campeões mas eu acredito também a Conferência Oeste ficou está cada ano mais competitiva e eles jogam contra mais times da Conferência Oeste e aí teve umas lesões então eles culparam os jogadores mas assim quando junta quando junta Kevin Durant Curry tipo não tem como e as bolas de três caem tipo é complicado e eu acho que eles também isso é uma opinião pessoal eu acho que eles agora estão assim tipo vamos segurar a temporada regular a gente mantém ali o nosso primeiro lugar e aí nos playoffs a gente porque eles tiveram uma aulinha quando eles bateram o recorde lá da temporada regular jogaram no máximo eles perderam eles perderam pro Cleveland ganhando com vantagem experiência experiência cada ano você já tomou no cu muito e aí você fala vou aprendi não vou tomar no cu de novo mas o Clippers saiu o Williams também trabalhando pra caralho pode ser que eu acho o Clippers vai incomodar não vai incomodar a nível um 4x3 mas eu acho que vai ser um 4x1 ou um 4x2 do Golden State o Clippers mostrou que não precisa de um franchise player essa temporada e levou porque teve time aí que contratou um franchise player quatro anos de contrato LeBron James e não levou para os playoffs Clippers sempre a chance player estava lá nos playoffs para enfrentar o Golden State eu acho que chegou ao fim mas não podemos esquecer que Clippers já arrancou o Golden State já de playoffs não podemos esquecer disso isso é muito importante não ia ser maravilhoso se o Lakers eu falei se o Clippers ganhar eu nem vou achar tipo nossa eu acho que assim é o momento que quem tirar o Golden State vai ser muito dólar vai ser foda pode ser que saia desse próximo confronto aqui eu estou achando mais que é Houston e Utah aí eu já acho mais que vai ser louco isso deu uma vacilada podia ter passado Denver não passou Denver agora já vai pegar o Golden State logo nas portas tá bom mas é time gente se ficar escolhendo adversário amigo agora estamos no mata-mata amigo agora não tem escolher ah queria pegar o time foda-se amigo e o James Harden moda MVP não tem como não ser tem? não meu amor de Deus você está louco James Harden MVP a média dele é de 36.8 vamos dar outra outro ponto para vocês pensarem só tiveram quatro jogadores na história da NBA que lideraram o time em pontos rebotes e assistência e o time teve 60 vitórias na temporada três dentro da forma do pipi o quarto é o James então é o James? ah Guilherme olha lá o Guilherme dando entendeu? olha essas horas que a gente fala deixa isso aí o que você acha sobre essa teoria você sabe que vai dar para escutar essa teoria? vamos deixar deixa aí nos comentários eu gostei eu gostei eu gostei porque estatisticamente vocês que gostam de estatística estatisticamente isso faz sentido eu gostei não aceito tá? vai tá errado mas aqui nós temos que lembrar que o Houston e o Thaddeus é o seguinte se o Houston não jogar bem o Thaddeus vai ali assim tem que segurar tem que segurar tem que segurar o homem vou derrubar você também tem que segurar o homem é a única chance é ou o Harden machuca ou não joga e mesmo assim e mesmo assim bate no madeiro é mesmo porque é durinha entendeu? não nem olha não nem olha beleza próximo jogo Portland e OKC 4x0 OKC porque a gente sabe o futuro não me decepcione esse ano ano passado também não me decepcione ano passado 4x0 para o Pelicans calma olha lá Pelicans já foi não adianta pior é o OKC esse ano nossa é verdade culpa o George que vai também estar no top 3 da MVP e aí foi uma merda porque deu uma tipo o Chazera perguntou pra mim se o Portland não perdeu de propósito mas se ele ficasse em quarto ia ser melhor pra ele quem perdeu de propósito? não tudo bem foi uma não perdeu de propósito só que tipo ele poderia pegar o Utah ao invés de o OKC tipo se fosse nesse raciocínio ele deveria mas ele fica é o que você falou é playoff não tem como ou você vai encontrar antes ou você vai encontrar depois não tem o que fazer e o Paul George está jogando pra caralho Paul George top 3 MVP caralho ali a briga é Giannis Harvey e Paul George não tem discussão caramba hein David e San Antonio olha eu termino a base eu termino a base porque não boto fé que o David eu não sei ó não boto fé eu quero botar muita fé porque eu acho que ele jogado pra caralho essa temporada eles merecem olha vai ser esse vai ser esse é o jogo mais difícil de falar quem vai passar porque assim tipo é o Popovic entendeu ele vai dar um nó neles mas eu acho que o problema é o seguinte é o que você falou Greg Popovic se ele montar se ele tiver um esquema tático que trave o Denver mas é que é que o Denver esse pra mim é o mais difícil de falar quem passa quem que passa pra você eu vou torcer pro Denver não não posso falar vou torcer porque todas as vezes que eu falo o time perde essa merda quem que vai passar Denver quem que vai passar a ponta eletrônica Denver o ponto eletrônico foi ótimo eu também acho que Denver passa mas nunca podemos duvidar do São Antônio Spurs tá bom Carol é Popovic é o DeRozan tá bom conferência leste Milwaukee Detroit Milwaukee passa do Detroit Milwaukee 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 Detroit aí sobreviveu passou e passou bem ali nos playoffs eu achava ficaria fora dos playoffs mas manteve eu queria que tivesse o Miami agora enfrentando o Milwaukee mas o Detroit vacilou muito nessa temporada o Detroit vacilou muito não vai conseguir segurar o Milwaukee tá excelente mas não é chance dele chegar numa final entendeu na conferência leste quero dizer que Carol está me mandando mensagem no whatsapp o que você está me dando todos no meio do rodado está me mandando no meio está focadíssima nossa diretora parabéns que tal vez que eles se encontram em playoffs olha que bonitinho não tinha esse conhecimento adquiri esse conhecimento a última vez foi em 2006 e é isso e o Milwaukee não vai não ganha uma série desde 2001 não sabia Milwaukee desde 2001 Bruno quantos anos você tinha em 2001 eu não me acordo eu não me acordo eu tô acompanhando o NBA há muito tempo desde que eu acompanhei a NBA eu não sabia que existia o Milwaukee nem eu eu nem sabia o Milwaukee apareceu quando surgiu um grego lá um gregão então o grego apareceu lá o Milwaukee apareceu que eu acho que ele poderia chegar numa final ganhar e descansar e não queria ir pro mundial poderia poderia pode sair de férias meu deixa eu sair aqui de perto de boinha vou lá fazer os rolês pra China pra que eu vou pra China tá morrendo de medo de encontrar a seleção brasileira mano eu não tô é a Gabriela que ri todas as vezes fala 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 pode falar Boston e Indiana Pacers nossa vai ser louco vai ser louco vai ser louco vai ser louco porque a gente sabe do potencial do Indiana você imaginou se o Ladipo estivesse jogando Bruno você nem imaginou se eu tivesse acho que caramba puta merda ele foi o cara pra mim nos playoffs ano passado e infelizmente não está mas foi lindo e curiosidade o Larry Bird ele é o peraí é o conselheiro de Indiana e ele foi técnico de Indiana e ele foi presidente de Indiana por 10 anos ele tem história nos dois clubes porque ele jogou pra caralho no Boston e teve isso também e aí Larry e aí Larry onde fica o coraçãozinho é complicado hein fica no Indiana quem tem contrato gente quem tá pagando o salário dele acabou eu te amo Boston Chico Leia já tem no Boston já fiz o rolê pra vocês Chico Leia não tem no Indiana ele já tem no Boston será que o Indiana passa eu acho que não passa eu acho que da Boston de volta que o Boston se enfrenta não vai ser uma boa série mas Boston passa Philadelphia Brooklyn caramba Brooklyn não tem que aplaudir gente o que eles fizeram pra estar nos playoffs a gente não acreditava não acreditava mesmo a gente falou tanto de jogo que eles tinham que fazer era uma missão impossível mas eles meteram o Tom Cruise e ó sabe o que é mais legal sabe o que é mais legal aqui 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 assim ó aqui tem time que trocou o franchise player do Brooklyn hoje pelo Lonzo e não tá nos playoffs e o cara tá como o Lakers deu tudo errado pro Lakers deu tudo errado não é questão você dá motivação pro cara você não dá motivação pro jogador entendeu porque você agradece você faz você inventa você faz qualquer coisa você deixa ele afastado dois, três anos mano você troca o cara pra pegar um rookie um molequinho e você sabe o que é mais legal de toda essa história Ben Joel e DeAngelo eles estudaram eles jogaram na mesa High School exato é que eles chamavam assim Ben, Joel e DeAngelo só que o Joel saiu e o Dede e o Ben ganharam campeonatos acho que incrível você jogar na High School você se conhecer desde os 14 anos e ser muito foda na NBA só abre um parênteses rapidinho aqui o Odell Beckham Jr. foi pro Cleveland Browns NFL Odell Beckham Jr. foi pro Cleveland Browns e ele vai jogar com o Landry que era o parceiraço dele do college pode saber como dar certo as estruturas de esporte nos Estados Unidos imagina agora o entrosamento que você já tem a Miliana com o cara Miliduc posso aqui abrir o parque e eu vou abrir uma polêmica se Philadelphia não jogar direito não, já foi passou perdeu também acho Brooklyn vai se começar 2x0 pro Brooklyn eu não vou ficar chocada Philadelphia tem só um problema que as vezes durante os jogos dá um apagão nossa isso aí foi bem Globosport foi muito Globosport foi a gente pra trabalhar essa merda e o Embiid pode ser que não jogue não sei ele tá machucado a gente nunca sabe que ele joga às vezes ele vai jogar um jogo não vai jogar dois é Joel eu tô torcendo pro Brooklyn toronto e Orlando vai Orlando hoje eu vinde azul Orlando é a cor do amor se Orlando ganhar do Toronto a piada a piada vai tá assim muito pronta são dois anos de piada assim que a gente vai ter os play-offs os play-offs quando toca deixa o Toronto pulando que nem pipoca o que que a gente tem a certeza na NBA qual era a sua certeza na NBA duas certezas eu tenho duas sempre na NBA a primeira é que o Carmelo consegue ferrar todos os times e a segunda é que o Toronto pipoca nos play-offs os play-offs os play-offs os play-offs quando toca deixa o Toronto pulando que nem pipoca então e Orlando começou com uma das piores campanhas na temporada regular com 20 vitórias e 31 derrotas e terminou uma das melhores campanhas terceira melhor campanha do campeonato com 22 vitórias e 9 derrotas o Cevich é fogo esquenta esquenta o Orlando o Cevich é fogo esquenta esquenta o Orlando chegou vai vai os play-offs os play-offs quando toca deixa o Toronto pulando que nem pipoca nossa pelo amor de Deus se o Orlando ganhar o primeiro jogo a gente vai fazer assim puta que não Kawhi Leonard Kawhi em Kawhi we trust desculpa torcedores do Toronto eu estou muito feliz de ver o Orlando lá e mano eu vou torcer por Orlando tirando a piada de lado eu acho que o Toronto vai dar um pau no Orlando não tem né tem que dar um pau e eu acho que vai dar um pau não dá eu aposto ainda eles pegam quem? peraí eu aposto que o Toronto está na final Toronto Toronto e Milwaukee Toronto e Milwaukee pra mim Toronto está na final da conferência leste contra o Milwaukee o máximo que pode acontecer é um Philadelphia dar uma incomodada no Toronto e arrancar mas assim Toronto e Milwaukee estão na final da conferência leste Toronto e Milwaukee mas porém os playoffs os playoffs quando toca oh não gente não eu não quero é esse rodado da NBA Gabriela nossa senhora quanto é que a gente volta? nós voltamos semana que vem tudo depende de como acontecer os playoffs vamos aparecendo conforme a relevância às vezes vai ter um jogo importante que vai acontecer à noite a gente vai fazer a rodada de manhã é melhor a gente fazer no outro dia porque a gente já tem um resultado e a série já está ok às vezes tem três séries pra fechar é tchau então é melhor a gente esperar acabar as três séries então agora eu queria que a Gabriela faça dois minutos só sobre o Corinthians é por isso que o meu marido é foda quer dizer isso puta que pariu de nada de nada de nada eu estava assim eu estava assim eu estava assim descompensada eu estava nesse nível deixa seu like compartilha manda pros seus colegas aí ó manda pros seus colegas torcedores do Toronto manda pros seus colegas quem que torce pro Toronto gente? uma galera quem já foi pro Canadá quem já conheceu o Canadá ou quem tem um enorme amor quem odeia os Estados Unidos ela vai terminar agora com isso eu podia falar que era Betina mas era Luísa Luísa foi pra lá ela deve ser torcedora do Toronto vai Corinthians ou ou quem odeia os Estados Unidos torce pro Toronto não tem ninguém não tem lógico que tem você vai tirar seu visto eventualmente eu preciso tirar meu visto isso eu não encontro pelo amor de Deus eu preciso me ouvir isso eu tô americana mas não sou eu eu odeio os Estados Unidos mas tem gente que não gosta tem gente que prefere o Canadá eu também não ô Canadá ô Canadá ô Canadá a gente sempre se perde né no final mas beleza valeu é nóis é olha vou te falar uma coisa vou te falar uma coisa vou te falar uma coisa nos Estados Unidos nos Estados Unidos é muito irritantíssima o pessoal que não gosta muito dos Estados Unidos prefere prefere comer pastel com tomando cana de açúcar porque a cana dá ah tá vem aqui vem aqui e o Lola Lola paluza Lola paluza a gente arrasou a gente arrasou Michael Moore amo Michael Moore caralho foi foda mesmo aquele show o Lola paluza o Lola paluza foi muito da hora o Lola paluza eu vi foi bem louco a galera tava surtando com esse show na internet tava na internet tinha muita gente tinha muita gente muito louco muita gente é que você não viu o show do Michael Moore Michael Moore tinha um negão tinha um negão você não viu uma menina tocando trompete chegou duas meninas tocando trompete e ele tava com a camiseta do Seattle Supersonic ele chegou com uns dread maluco e ele começou o reperto não o show começou com ele né ele entrando e a galera tipo a gente pareceu louco não era assim que ele tava ele pulava junto assim ele fazia assim ó e a galera surta aí entrava os caras entra uma mina com trompete mano bem louco bem louco caralho a gente tava pulando muito 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 bem louco só chamar nós dá o Kendrick lá lá be humble não passou né não passou pra gente aqui de casa be humble todo mundo surtou ah ah surtou porque tá na roda mas se for ver mesmo foi bem na sua vez porque o rosto tá em quadro quando ela vem se a pessoa fala merda não fui eu pobre de Deus é assim que é balada Bruno o cara chega assim ó o cara tava fazendo gestos obscenos elas tavam tirando foto de biquini na praia e o cara tava do lado fazendo gestos obscenos vulgu e aí ela falou para com sua merda aí ela falou assim para o que? você não gostou? vem aqui pegar só que mano não ela era lutadora de MMA ela pegou e ela matou o cara a soco não consegui imobilizar ele salvou a vida dele ele conseguiu fugir